Quem fala aqui é Oswaldo, São Paulo e direto da Feira Nunismática da Associação Brasileira. Acabei de chegar, já filmei, já falei com o presidente, tem lançamento do livro. A feira já tá enchendo de pessoas, tá ali meu amigo de João Pessoa. Muitas cédulas, coisas bonitas para todo mundo ver. Olha meus amigos, a feira tá enchendo espetacular. Meu amigo está ali. Meu amigo tá ali, vamos falando aí com nossos amigos. A feira tá cheia, bastante mercadoria para comprar. Muitas peças bonitas. Estou na Feira Nunismática de São Paulo com o meu amigo Iley, com um lançamento espetacular. Iley, me fala desse lançamento. Bom dia, público. Lançamos ontem a 17ª edição do Catar de Moedas do Brasil, 2024. Com quatro preços na moeda de ouro e na moeda de prata. O que significa que você transforma os preços em oito preços. Isso ajuda muito o colecionismo. Fora que a gente colocou mais umas 100 seções de moedas novas aqui. E tiramos outras 15 moedas aqui também, que estavam fora de contexto. Boa sorte para quem comprar. Abraço. Iley, me abre um pouquinho para o pessoal ver o que tem aí dentro. E logo aqui chegou o meu amigo, não vai embora não. Olha aí meu povo. Aqui. Daqui quem quiser pode entrar em contato aqui comigo, Oswaldo São Paulo. Que eu tenho mais de 200 peças para vender. Obrigado Iley, que Deus abençoe e uma boa feira. Meu amigo Galdino, você acabou de chegar Galdino? Como que está? Como que está aquela... Está na cara do cara. Fale logo rapaz, é desse dia, você me conhece. Galdino, como que está aquele Nordeste? Está bem, graças a Deus, calor danado. E você não veio aqui em São Paulo esses dias rapaz? Ah, está mais gostoso. Está calor. Você mora na Beira Mar, aqui não é Beira Mar né? Galdino, e aí aquele seu canal, você está meio parado naquele canal seu. Está de férias. Está de férias? É. Logo logo a gente volta. É desse jeito, meu povo, a feira já está enchendo. Meu amigo Galdino, nós vamos conversando. Que Deus abençoe quem está... Meus amigos, estamos aqui na feira com o meu amigo de João Pessoa. Esse homem aqui ajuda muito as crianças. Lá, tem visitação na sua loja. Me fala o endereço da sua loja de João Pessoa, meu amigo. Fica na área da praia. Na área? Olha lá. No mercado de artesandrato paraibano. Mais moderno da América Latina. É, meus amigos, dá uma olhadinha aqui. Vocês precisam de dinheiro? Olha como que está. Está tudo bem. Está bastante a coisa. A feira está começando, meus amigos. Muita coisa bonita. Importante. E está desse jeito. Quem fala aqui é o Oswaldo de São Paulo. E manda um abraço aí para os seus amigos. Um abraço a todos. Se puder, venha visitar aqui. Quem fala aqui é o seu amigo Oswaldo de São Paulo. E direto para o canal R Santos. Estou falando com o presidente da Associação Brasileira, senhor Tenor. Senhor Tenor, bom dia. Como o senhor espera essa feira? Bom dia a todos. Estamos aqui abrindo o nosso encontro especial de setembro aqui. Hotel Lex, aqui na rua São Joaquim. Pertinho, no metrô São Joaquim. Com muitas novidades. O lançamento da medalha comemorativa da Sociedade Mismática. A segunda comemorativa ao centenário. E o lançamento dos livros também. O livro de moedas do Cláudio Amarty de Irley. E o nosso, Daniel Gomes comigo, da medalha calendário. Temos muitas novidades. E o ambiente já está bem lotado aqui para os colecionadores poderem enriquecer seus colecionais. Seu Tenor, essa medalha eu não vi. Mas o que o senhor achou dela? Sim, maravilhosa. Foi feita exclusivamente para a Sociedade. O Morané é a segunda do centenário. No inverso ela tem o brazão da Sociedade, tampografia colorida. E no reverso tem a moeda de R$1.124,00 de R$2.000,00. E a de R$1,00 de 2024. Combarando assim o centenário da nossa cidade e da circulação. Seu Tenor, eu agradeço pelo seu minuto de tempo. O senhor sempre me ajuda aqui com nossos vídeos. Eu agradeço demais. Um bom dia e uma boa feira. Ótimo dia para todos. Muito obrigado. Sempre as ordens aqui. Obrigado, seu Tenor. Peça número 1 para o acervo da sociedade brasileira e os punhos ao qual elas foram apunhando. Então eu chamo aqui o nosso vice-presidente, diretor do museu, o Luiz Mático, Júlio Esmeida, o doutor Bruno Benizardo, para acompanhar aqui e fazer descadenização do punho. E entrego-lhe a ele, para o nosso acervo, a medalha número 1 dessa peça. Essas peças estarão à venda na presença de nosso celular aqui, a R$1.50,00, sendo metade da tiragem vendida hoje e metade amanhã. Quem quiser pode ficar no direto com a Natália lá, que é a potência. Muito obrigado a todos. Obrigado.